E aí galerinha, tudo beleza? Tudo tranquilo? Carneiro com vocês aqui com o sétimo vídeo Fault Shelter Onde a gente vai fazer todas as missões Então o que a gente fez? A gente mandou aqui o 3Dots Daqui a 23 minutos a gente vai fazer essa missão Deixa ele aí fazendo Eu só trouxe aqui, comecei o vídeo pra vocês porque a gente vai dar uma melhorada aqui no nosso vale O que eu vou fazer pessoal? Nesse momento eu estou aqui com 24 moradores Eu consigo fazer até 28 E com 28 eu vou conseguir construir aqui Mais ou menos até aqui Arsenal Sala de aula, oficina de trabalho e academia Depois vem o bar Então a ideia agora é aumentar a quantidade de moradores justamente pra gente conseguir aí Aumentar o nosso vault, beleza? E começar a fazer várias missões que vai aparecer Tranquilo? Então pessoal, vou começar a mexer aqui no meu vault Conforme eu vou alterando aí Se tiver uma grande mudança eu falo pra vocês Mas aqui pessoal, é basicamente fazer o vault acontecer, beleza? Que é o que? Você começar a enviar as pessoas aqui ó Pra conversarem, uma conversa tranquila Então a água está bem Então ó, vou colocar a mocinha aqui pra conversar Vou colocar o rapazinho aqui pra conversar Vou dar um rush aqui Vamos ver se vai dar Um rush funcionou, outro rush aqui Desculpem a minha voz, mas Já estou ciente que desde o vídeo passado eu estou Peguei aquela gripe que está todo mundo pegando Então vou pegar o rapaz daqui ó Você vai conversar também Chegou os nossos amiguinhos Aqui só tem mulher Boa, só tem mulher Então coloca aqui ó Carisma 2 Tranquilo? Por enquanto é isso pessoal Deixa eu ver as missões que faltam Sucatei 4 armas ou trajes Complete 2 missões Colete 20 mil tampas Deixa eles entrar Então agora ficar mexendo no vault aqui pessoal Fazer o vault acontecer Tranquilo? Até chegar a nossa missão Daqui a pouco eu mostro a missão pra vocês Então vou editar o vídeo aqui Arrumando o vault Deixando o pessoal conversar Beleza? Então até daqui a pouco Beleza pessoal? Estamos aqui então no quinto dia no nosso vault 95% Beleza? Tranquilo? Vamos lá aqui ó Um bebê aqui pra nós Melissa Fischer Beleza Ah cara Nosso amigo voltou aqui Já vamos colocar ele pra dentro aqui ó Calberry Vender todos os itens em comum Coletar E o nosso amigo aqui ó Primeira tentativa A nossa missão aqui Vamos dar uma olhada nessa missão Vamos entrar já velho Já vamos entrar Antes deixa eu dar uma olhada aqui Tá tudo verde Então tá tranquilo Então já vamos entrar Beleza? Aproveitando pessoal Não esqueça de se inscrever no canal Se não for inscrito Deixar o like e compartilhar Isso ajuda bastante o canal Coloca no comentários aí Joga os que você gostaria de ver Gente jogando aqui Ajude o colono perdido Que beleza Tranquilo aqui Vamos dar uma olhada pra ver Se aqui a missão é gigante É Não é tão grande É bem tranquilo mesmo Vamos fazer aqui Se aparecer alguma coisa importante Eu mostro pra vocês Pra não ficar tão enfadonho aqui A nossa saga De todas as missões No Fallout Shelter Não é a radiação aqui Que me assusta São os piolhos Primeira sala Tranquilo Vamos dar uma olhada Na segunda sala Se aparecer inimigos aqui Eu corto E mostro a parte dos importantes pra vocês Beleza? Bora lá Bem ó Chegamos aqui Na última sala pessoal Não aconteceu nada Só peguei itens Normalmente Enfritei inimigos Cheguei na última sala Vamos ver o que A última sala nos reserva Beleza Supercopa Estão com a minha irmã Por favor Vocês tem que ajudá-la Ajudar a irmãzinha dela Você sabe onde eles foram? A Supercopa Vamos perguntar aqui O que é essa Supercopa Né? Bem Ela falou que Eu posso perguntar Para os líderes O que significa Essa Supercopa Né? Então ela não quis Responder nada Não dá pra interagir Nada com ela Então é isso Pegamos a arma aqui E fizemos a missão Ajude o colono perdido Tem certeza De que Que volto para si Já terminei a missão Tá tudo tranquilo Sossegado Agora a gente Tá fazendo aqui A primeira tentativa Tem alguma coisa Relacionada com a Supercopa O que significa Essa Supercopa Né? É isso que a gente vai saber Nessas missões Aqui em diante Beleza? Tranquilo Sossegado Eu ganhei uma Nuca Cola Beleza? 29 minutos Eu ganhei uma Nuca Cola Vou usar essa Nuca Cola Ganhei ela Então tá tranquilo Coletar tudo De uma única vez E já vamos Pessoal Para a próxima missão Cara Não vou perder tempo não Mais um morador Aqui para o nosso vault Morador novo O que que eu fiz aqui Pessoal? Que eu tava ajeitando Aqui ó Eu fiz aqui Um estúdio de rádio Onde ele começa Chamar moradores Ele manda sinal Né? Aqui no Westland E aí chama moradores No caso a gente conseguiu Mais um Eu consigo subir Até 28 moradores Beleza? Então vamos deixar aqui Daqui a duas horas Vai ter um novo morador Aqui para nós Baratas radioativas Baratas! Vamos jogar algumas pessoas Lá para acabar Com essas baratas Nosso novo morador Aqui Deixa eu dar uma olhada Na estatística dele Tudo fraquinho Nível 1 Então vamos colocar ele Para treinar Né cara? Vamos colocar ele Para treinar Como eu desbloqueado Já vou mandar Os nossos amigos Para a próxima missão Cara Não vou perder tempo não Fizemos duas de três aqui A gangue do futebol Grindiron Então vamos fazer Essa missão aqui Cara Quem? O Tree Dog E dessa vez Eu vou colocar O Cowberry Porque é ele que tem O maior level Aqui ó Tem o maior level Só que O que eu vou fazer Eu vou pegar a arma Do nosso amigo Do nosso outro amigo Ali que está Mais forte Esse cara aqui ó Arma 10-14 Tá vendo? Eu vou dar Estupeta para ele Vou jogar ele lá Para explorar Lá fora Vou colocar uns Oito aqui Vou colocar uns Cinco Porque é bom A exploração E vou colocar Meus dois moradores Com o level mais alto Aqui para fazer a missão Então é o Tree Dogs Que a gente ganhou ele E o Cowberry Beleza? Eu vou colocar o Hippie 15 e 18 Beleza Vou colocar aqui Level 7 Vou colocar aqui Só 12 E 6 Começar agora? Não Começar a missão Agora dá uma Geralzinha aqui No nosso Nosso vault Que está vermelho Tá vendo? Vou dar um rush Aqui Que coisa Né meu irmão? Que coisa Que coisa Difícil Deixa eu colocar Esse cara aqui Para ver Opa ainda não Vamos ver o que Nós temos aqui Para Nada Para o fogo passar Aproveitando o pessoal Não esqueça de se inscrever No canal Deixar no like Compartilhar Seja membro do canal Uma pequena Continha Uma pequena Continha Para ajudar o canal Aqui Fortalecer o canal Você tem Acesso antecipado Tem mensagens Aí Apenas para vocês Aí Beleza E lives Também Só para membros Eu faço lives Aí só para membros Também Beleza Tranquilo É isso E aí E aí meu Tá demorando Para tirar Esse incêndio Né Tá demorando Pode ver Que o nosso Aqui O mais alto É justamente A energia É de energia Que nós precisamos Vamos ver Se esse rapaz Aqui já aumenta Alguma coisa S3 S3 Não Ele aqui Chegou agora Beleza Tá fraco Tá fraco Aqui Tá fraco A energia Do nosso vault Beleza É isso Agora é ficar Gerenciando O nosso vault Aqui Deixa eu ver O que eu consigo Construir aqui A nova sala Que abriu Oficina de armas Sala de peso Para dar força Sala de exercícios Para dar agilidade Então vamos construir Uma sala de agilidade Aqui ó E já vamos colocar O nosso morador Aqui para treinar Qual que é o morador Que tem menos agilidade É isso que a gente Vai encontrar Aqui agora Esse aqui tá bom Esse aqui tá bom Esse aqui mais ou menos É esse aqui Que tem menos agilidade Então vai treinar agilidade Meu amigo Vai treinar agilidade Beleza Tranquilo Bem Vamos ver aqui ó 2 horas e 58 minutos Para chegar lá E o nosso outro amigo Já tá aqui explorando Beleza pessoal Então agora é só Gerenciar o nosso vault Aqui Tranquilo Então eu vejo vocês No próximo vídeo Onde a gente vai fazer Essa missão aqui ó Os substitutos Que é justamente o que ó Vou mostrar pra vocês Aqui a lista de missões Justamente a segunda missão Aqui a gangue do futebol Grindirinho Nós fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 missões A primeira missão A gangue do futebol De Grindirinho Tranquilo Sossegado Estamos fazendo as missões roxas Aqui ó Pra depois fazer essas missões verde Aqui Porque ela sempre ficou aberta Então beleza pessoal Um forte abraço Muito obrigado Valeu Fui Fui Tchau 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 Tchau